Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil e hoje vou voltar com o quadro mais informal aqui do canal que é o SFB Responde esse aqui é o número 4 o que é o SFB Responde galera? pra quem não conhece, você vai deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários sobre qualquer assunto, pescaria, Soulfish em Brasil, Felipe Pozo o que vocês quiserem saber do canal, das coisas que acontecem aqui dica de pesca, enfim, qualquer coisa você vai deixar o comentário aqui embaixo e os 3 que tiverem mais likes serão respondidos no próximo vídeo que vai ser o SFB 5, beleza? então deixe seu comentário aqui embaixo conforme ele vai tendo o like da galera se for uma pergunta boa eu vou responder aqui no próximo SFB Responde, beleza? vamos lá, eu vou pegar então as perguntas do vídeo anterior e vou responder agora pra vocês, vamos lá? a primeira pergunta é do Gustavo Cabral como você amarra o líder na linha principal? bom, é uma boa pergunta, né? ele está se referindo então à utilização de líder de fluor carbon e linha de multifilamento que é o que a gente utiliza pra pescaria bom, Gustavo pra não ficar demorado e pra não ficar um pouco exaustivo aqui eu não vou fazer um nó aqui mas eu vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo onde eu faço um nó de ligação que eu utilizo também eu utilizo o Albright e eu utilizo o SF, tá? eu estou utilizando agora mais o SF, por quê? porque ele fica mais fininho, tá? eu vou mostrar pra vocês aqui tem, por exemplo, na minha carretilha aqui, ó vou tentar aproximar o máximo possível vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês no foco aqui ó, galera esse aqui é o SF, tá? esse aqui é o nó que fica mais fino na linha que é o nó que eu tenho utilizado ultimamente pras pescarias, tá? então esse nó é bem vantajoso porque ele passa muito fácil nos passadores, tá? então se você utiliza micro passador que é o que o pessoal normalmente do Robalo utiliza bastante nas varas eu recomendo a utilização do SF, tá? se você utiliza passadores normais o Albright, que é mais fácil de fazer é bem tranquilo e não vai atrapalhar então aí você pode optar tem vários nós, tá? eu utilizo o Albright e utilizo o SF eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo você assiste lá e você vai ver como é que faz beleza? próxima pergunta Felipe, é do Vinícius Marari Barbosa Tavares Felipe, essas carretilhas que tem 17, 18 rolamentos Xing Ling exemplo, Xixamo é real ter tudo isso em rolamento mesmo? então, é... sinceramente eu nunca abri uma carretilha dessas eu nunca tive uma com 17 ou 18 rolamentos mas assim teoricamente, o que que acontece? por exemplo, a Tatula SVTW uma das melhores carretilhas que o mercado hoje proporciona em custo-benefício ela tem... ela tem... quantos? pedi ajuda dos universitários aí cara, eu nem sei quantos rolamentos ela tem deixa eu ver na caixa aqui cadê a caralho? aqui ela tem 7 rolamentos tá? então ela tem 7 rolamentos é uma baita de uma carretilha a Size Elite uma carretilha Xing Ling, né? uma puta de uma carretilha Xing Ling uma das melhores carretilhas que eu tenho 12 mais 1 rolamentos 13 rolamentos a outra da... da China aqui, ó a Phantom da Piste Fan 7 rolamentos, tá? então assim, elas podem até ter mas onde que vai estar os rolamentos principalmente? por exemplo, 7 rolamentos aí se ela tivesse, por exemplo, mais 4 estaria aqui, ó 2 em cada Knob isso aqui não vai influenciar tanto na tua pescaria não vai mudar muita coisa então não vai fazer diferença, tá? por exemplo, essa aqui ela tem 13 então aqui dentro provavelmente tem 2 em cada um dos Knob tá? então já são 4 que teoricamente não vão mudar em quase nada o que que é importante? a carretilha tendo pelo menos eu estimo que 6 rolamentos é o ideal pra uma carretilha acima de 6 tá show de bola, tá? 6 a 8 6 a 10 6 a 12 tá perfeito, tá? mas como eu volto a dizer 4 pode ter certeza que vão estar aqui tá? então você tendo pelo menos 6 que vai ter os 3 do carretel tá? do apoio do pinhão e aqui dentro em cima das engrenagens vai ter também isso tá ótimo e o antirreverso evidentemente que é o que faz com que a carretilha não volte tá? então se você tiver esses rolamentos na carretilha estimo eu entre 6 e 7 rolamentos estaria perfeito não precisa se preocupar com mais do que isso, tá? pra quem pesca no mar inclusive é interessante que não tenha esses rolamentos aqui porque entra muita água oxida e estraga tá? então carretilhas por isso que por exemplo a Venator Light ela tem 12 se eu não me engano né? 11 11 rolamentos e a Venator Light SW que é pro mar eles tiraram esses 4 rolamentos é a única diferença que tem por quê? pra evitar que tenha corrosão pescando no mar tá? eles trocaram esses rolamentos aqui por dois rolamentos de cerâmica maninizados e aí melhorou nesse sentido tá bom? então tendo aí 6, 7 rolamentos pra qualquer carretilha tá muito de bom tamanho normalmente as Shimano são assim as Daiva são assim normalmente eles não exageram no número de rolamentos colocam rolamentos bons por exemplo a Tatula tem dois rolamentos anticorrosivos e eu acredito que são de cerâmica então eles substituem entre vários eles colocam melhores tá bom? então é isso aí próxima pergunta Marcelo Fisch em Rio Grande do Sul RS acredito que seja Rio Grande do Sul né? me tira uma dúvida Catarina em vez do líder eu poderia usar um empate de aço ou ele atrapalha no movimento da isca? boa pergunta a galera tem muita dúvida quanto a isso sim atrapalha no trabalho da isca eu não recomendo a utilização de cabo de aço para a isca artificial tá? salvas as exceções quando quando tu tá com uma isca muito pequena e os peixes são muito grandes por exemplo tu tá pescando com um frogzinho de 5 centímetros e tu tá pegando traíras que são muito grandes que ela tem grande chance de charutar botar a isca muito dentro da boca isso pode acontecer dela estourar teu líder ou quando tu tá usando um plug muito pequeno e bate um peixe muito grande tá? mas no geral eu utilizo o líder grande grande que eu digo espesso de 0,62 0,72 para evitar o uso do aço na ponta porque esse aço aqui ele pesa na isca ele afunda a isca e ele diminui o trabalho da isca tá? agora no inverno a gente tende a trabalhar o frog bem lento e aí normalmente atrair a ela ataque e põe toda dentro da boca então às vezes se já tiver ocorrido na pescaria por exemplo eu tô lá pescando perdi dois frogs já perdi um peixe grande por estourar o líder aí eu vou lá e meto um empatezinho o menor empate possível o mais fino possível o mais curto possível mais ou menos desse tamanho aqui no máximo para evitar que ele faça arrasto na isca que atrapalhe o trabalho da isca tá? eu não utilizo não gosto de utilizar evito ao máximo utilizar em raras exceções acabo utilizando outra pescaria que às vezes tu vai pescar no currículo tá? com peixe tanto no mar quanto na água doce sororoca esses peixes que tem dentição às vezes ele acaba estourando a linha depende como pega então é legal utilizar no currículo tá? e também no currículo do dourado às vezes é legal dependendo do tamanho da isca mas eu garanto para você que muda a efetividade o trabalho da isca muda principalmente no mar faz muita diferença tanto que o pessoal perde isca cara tipo rapala de 70, 80, 90, 100 reais que são as melhores iscas para currículo porque eles botam direto no multifilamento para evitar que tenha um mínimo de interferência no trabalho da isca tá? então assim interfere sim eu não gosto de usar mas em raras exceções raríssimas exceções eu utilizo para evitar muita perda de isca ou muita perda de peixe tá? mas como eu volto a dizer não gosto e evito ao máximo tá bom? mas se for usar utilize o mais fino possível e o mais curto possível mais ou menos de uns 4 ou 5 centímetros no máximo beleza? então galera esse foi o SFB Responde número 4 deixe suas perguntas aqui embaixo e eu vou respondê-las se eu não responder no vídeo se eu não tiver mais like que as outras eu respondo nos próprios comentários mas se você quiser aparecer aqui é só pedir para a galera dar like aí no seu comentário tá bom? obrigado se inscreva no canal siga minhas redes sociais arroba felipe pose arroba saltfishingbrasil vocês sabem que eu demoro às vezes 30, 40 dias para pôr o vídeo de uma pescaria aqui que aconteceu então se você tiver nas minhas redes sociais você vai ver quase ao vivo o que acontece nas pescarias nos bastidores tá bom? fica meu abraço e até mais e até mais